Tudo que você investe, cresce. Ah, Verena, eu emagreci, tô malhada, tô fitness. Porque você investiu. Você investiu em uma nutrição, você come melhor, você tá indo pra academia. Ah, Verena, eu virei uma pessoa super organizada, você começou a estudar sobre organização, você começou a se organizar. Ah, Verena, minhas finanças estão indo bem, os alunos falam isso no curso Ricos na América. Depoimentos, centenas e centenas de depoimentos de alunos que prosperaram de alunos que multiplicaram seu patrimônio, que organizaram a vida financeira, que melhoraram o casamento. A área que você investe, cresce. Se você investe na sua carreira, ela cresce. Se você investe no seu trabalho, cresce. Se você investe o seu dinheiro, o dinheiro cresce. Se você investe no seu casamento, o casamento cresce. Tudo que eu conheço, que deu certo na minha vida e na vida das pessoas que eu conheço, quando a gente fala de negócios e de casamento. É porque hoje houve investimento grande naquela área. Houve investimento grande. A geração atual, ela não quer consertar nada, ela quer trocar. A televisão tá quebrada, compra outra. A câmera tá quebrada, compra outra. Hoje, acabou até sendo mais barato comprar outra, porque ninguém quer mais consertar nada. Né? Ninguém quer mais consertar. Aí você fala, eu vou me divorciar, porque meu marido não presta, porque minha esposa não presta. Eu vou arrumar coisa melhor. Muitas vezes, meu filho, você vai achar um problema diferente. Ninguém é perfeito. Se você não melhorar a sua comunicação, se você não curar o que está dentro de você, você vai repetir os mesmos erros. Sequência de erros repetidos. Pelo contrário, você pode causar uma desgraça na sua família. Casar com filho, se separa. Problema à vista. Não sou eu que tô dizendo, não. É estatística, tá? Agora eu vou dar dicas de sucesso no casamento. Caneta o papel na mão. Número um. Complicidade. Apoiar os sonhos uns dos outros. Dois. Integridade. Pagar todas as contas em dia. Honrar os compromissos. Terceiro. Sabedoria. Ah, sabedoria. Conversar. Conversar sobre os valores de cada um. Cada um de vocês cresceu em família diferente. Um teve o pai alcoólatra. Um teve um pai abusador. Um teve uma mãe que não se importava, que não deu amor, que não deu atenção. nós temos cada um de nós carregamos feridas do passado. Vocês precisam sentar e alinhar valores. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou falar aqui sobre valores, tá? Agora é pro solteiro. Cadê o solteiro? Quem é solteiro? Eu levanto a mão. Quando a digníssima rica na América estava solteira, tem até um post meu falando sobre isso, sobre histórias de amor. Se você quiser depois saber toda a minha história de amor, tá lá nos destaques escrito História de Amor. Love Story. O nome é Love Story. Quando eu tava naquele processo que eu decidi que eu precisava encontrar um rico na América, um amor, eu fiz um curso. Eu fiz um curso. Gente, que absurdo, velho. Fiz um curso. Fiz um curso pra casar. Uma verão, você não tinha nem um marido. É isso. Às vezes você não tem dinheiro, você tem que fazer um curso de investimento pra você aprender a investir. Eu queria casar e queria arrumar um homem digno. Aí eu fiz um curso pra arrumar um marido. Que interessante, né? Pra não pegar a primeira porcaria que me aparecesse. E aí, me indicaram o curso. Voltando. No processo que eu ia querendo casar, eu já era uma mulher, né? Cristã. Eu falei, vou fazer um curso. Aí eu fiz um curso. Trouxe até o livro do curso que eu achei pra trazer pra vocês verem. Pra você ver que não é mentira da rica na América, que não é história. Eu fiz esse curso aqui, ó. Muitos de vocês conhecem esse curso. Eu fiz esse curso. Um dos primeiros exercícios do curso pra menina solteira era faz uma carta pro seu futuro marido dizendo, contando nessa carta o que você quer dele. Eu comecei a escrever. A primeira coisa que eu coloquei é que eu não queria um marido de farra. Vera, por que você não queria um marido de farra? Porque eu não sou de farra. Eu sou uma pessoa de dentro de casa. Eu sou igual a gato. Sabe gato? Eu sou gato. Eu gosto de ler e estudar. Eu gosto de estudar. Fiz minha faculdade, minha pós-graduação, meu mestrado em economia, eu gosto de estudar. Imagina se eu me caso com a criatura que eu gosto de ficar em casa estudando e ele gosta de ir pro forró. Onde isso vai acabar, a rica na América vai acabar em um problema. Eu botei não gosto de homem de farra. Botei número um. Número dois, não gosto de homem que fuma. Não tenho nada contra quem fuma, cada um com sua responsabilidade. Mas eu tenho pavor de cigarro. Fumou, já era. Número três, não tenho paciência, nem quero gastar minha energia com um homem que não cuida do dinheiro. Não quero um homem rico, não. Mas eu quero um homem organizado, porque eu sou muito organizado. Se eu casar com um homem desorganizado, meu Deus do céu, um vai matar o outro dentro de casa. Não tem condição. Eu botei esses três pontos. O resto, eu estava disposta até ir aceitando. Lógico que, né, com seus, depende do defeito, né? Mas esses foram os defeitos que eu botei que são inegociáveis. E outra, aí tinha um quarto que eu lembrei agora. Se a criatura fosse gringa, tinha que ser um gringo muito open mind. porque tem que gostar da minha família. Ai, Verena, pô, como é que você obriga as pessoas a gostar da sua família? Não, ninguém, às vezes, a pessoa no santo não bateu, não deu certo. Ah, meu amor, é porque você não conhece minha família. Lá em casa, a gente é assim. Ai, se não gosta da minha família. Eu sou muito apegada à minha família. Toda hora piscou, eu estou no, entendeu? Eu estou com a minha família, eu estou no Brasil, eles estão aqui, eu estou na casa da minha irmã. Então, Rico na América, o que é que eu quero dizer com isso? Tópico número 3. Se você está solteiro, anote os seus valores inegociáveis. Quais são os valores inegociáveis? Sabedoria, Rico na América, não casa com alguém que não tem os seus valores. Converse com o seu marido sobre os seus valores inegociáveis. Verena, já casei, já estou no problema, meu marido tem tudo de ruim que você falou. Tudo que eu não gosto. Joelho no chão, livre comunicação não violenta. Na veia dos dois que estão me escutando, se estiver sentado no sofá, dos dois, comunicação violenta. Verena, eu não gosto de ler, meu filho, sua situação está difícil. Assiste minhas lives. Pelo menos eu te dou uns conselhos aqui para ver se você volta para o eixo. Alinhem os valores. Alinhem os valores que você gosta, que você não gosta, que não gosta, que não gosta.